As obras gráficas do artista russo que viveu a maior parte do tempo no Brasil estão expostas pela primeira vez em Arapiraca. A gravura de Lazar Segal, poesia da linha e do corte, é o tema da mostra que reúne estilo gravuras do artista plástico que chegou ao país em 1924 e deixou sua marca com uma obra que retrata temas bem brasileiros como o mangue e a vida simples do povo. Uma exposição itinerante feita pelo Departamento Nacional do SESP, juntamente com o IFAM, o Instituto Patrimônio Histórico Nacional, e também do Museu Lazar Segal. Então é uma exposição que tem obras feitas a partir de matrizes do material de Lazar Segal. A abertura da exposição contou com muitos alunos do curso de Educação de Jovens e Adultos do SESC Arapiraca. O momento uniu arte e educação para o aprendizado fora da sala de aula. Os visitantes se admiravam diante de obras do artista, ora produzidas com linhas suaves, ora com traços mais simplificados e com traços fortes. Educação, muitas pessoas acreditam ser só sala de aula, mas faz parte da educação também, a cultura, o lazer, a saúde. Então são poucos os alunos que têm a oportunidade, que os alunos do EJA têm, do projeto SESC Lê, das unidades Teotônio, Palmeira e Arapiraca, que é o quê? Participar de uma exposição de arte de tão grande importância como essa do Lazar Segal. E esses alunos, eles têm a oportunidade de estender a sua educação também para essa área. Não é só ler e escrever, se educa também na cultura, a participação de uma exposição, da boa música, não essas músicas que a gente vê por aí. Então o SESC valoriza muito isso. E os alunos, eles têm a oportunidade de participar. E eles não só participam nesse momento. O professor desenvolve um projeto sobre o artista. Então eles já vieram para essa galeria, eles já conheciam a história do artista, a obra. Então aqui nós podemos dizer que é uma culminância. Eles estão vendo o que eles conheceram antes na sala de aula. E fazendo isso crescer a partir do quê? De uma comunidade mais humilde de Arapiraca, e que está dando um exemplo da valorização da cultura, que é muito importante. E quem for visitar a mostra, também vai poder aprender um pouco sobre xilogravura no ateliê montado na galeria do SESC Arapiraca. Logo na abertura da exposição, muita gente aproveitou para mexer com tintas e papéis impressos sobre matrizes de madeira. Uma aula prática de arte. Tem Lázaro Segal, um expoente da arte moderna. O primeiro modernista a chegar aqui no Brasil, no início do século XX. E temos aqui, bem perto de nós, ao alcance dos nossos olhos, obras originais desse artista tão conceituado. Isso é maravilhoso. Eu acho que são raras as oportunidades que nós temos de ver essas obras de perto. Eu acho que tem sido uma troca muito bacana, né? De a gente falar um pouco de arte, falar um pouco de cultura, falar um pouco dessa educação visual, né? Que, de uma forma ou de outra, é uma maneira, a maneira mais forte de aprendizagem hoje em dia. Ao ver o resultado de suas impressões, teve gente que se encheu de alegria. Bonito, eu achei lindo. A exposição fica até o dia 30 de junho. Os horários de visitação é de terça a domingo, de 14 até às 18 horas. Mas, havendo iniciativa de alguma escola, procurar agendar, a gente pode agendar também na parte da manhã. Música 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 Música